Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, olha só que casa antiga aqui, abandonada e aqui do lado também tem uma construção grande abandonada, então se você está chegando agora e não conhece a TV Pardal, já se inscreva, comenta, compartilha, deixe o like e me acompanhe para mais um vídeo aqui na TV Pardal, tá? Quero deixar aqui um agradecimento ao meu amigo Ney, Ney de Foz do Iguaçu, fez a doação via Pix, Ney muito obrigado aí e a você meu amigo, minha amiga que puder colaborar também, qualquer valor será bem-vindo para a gente usar aí nas viagens feitas aí atrás de lugares abandonados assim como esse, tá? Faça como o meu amigo Ney, ajude a TV Pardal aí com o Pix, beleza? O Pix vai estar na descrição e também o meu número do meu WhatsApp tá na descrição e quem colaborar eu vou estar mandando um abraço aí bem no começo do vídeo. E pessoal, a gente está filmando aqui na área rural, área rural aqui de Presidente de Castelo Branco, essa parte aqui, aqui era um local que entrava gado, tá vendo? A gente vê pelo sistema aqui, isso aqui colocava um gado de leite, o gado vinha comer aqui, ó, o gado comia e prendia a cabeça nisso aqui, ó, ó, tá vendo? O gado enfia, a vaca enfia a cabeça aqui, eles puxam, aí trava aqui, ó, com um pino, aí para o retireiro pegar e tirar o leite da vaca, né? Aqui tem, vamos dar uma olhadinha desse lado aqui, aqui desse lado aqui é, poxa, levei um susto aqui, pensei que era um passarinho, ó, dá uma olhada para vocês verem aqui, ó, que lugar interessante, pessoal. Aqui a pia, né, uma pia aí, é, essa vegetação, eu acho que é melão de São João, né, melão de São João que o pessoal fala. Se eu estiver enganado, pessoal, me corrija aí, tá? Mas eu acho que esse é o nome dessa frutinha aí, aqui ela aqui, ó, ó, ali, tá vendo? Uma vermelhinha ali, ó. Agora deixa eu ir lá do outro lado, para a gente mostrar para vocês aí a casa, né, uma casa aí, também antiga, abandonada, eu vou contar para vocês a história do local, tá? Ó, aqui, ó, aqui mais uma cocheira, ó, tá vendo? Mais uma cocheira, pessoal, uma autoveaco com cobra, pessoal, já levei outro susto aqui. Não sei se é porque eu ando encontrando muita cobra, mas eu tô pulando longe desses lugares abandonados, viu? E, ó, ali a casa, ó, dá uma olhada, ó, o mato aqui, ó, tá engolindo tudo, pessoal, tá engolindo tudo, ó. Esse local aqui, antigamente, pessoal, isso aqui era uma grande fazenda aí de gado de leite, tá? E após a morte do proprietário, o novo proprietário que comprou as terras aqui, vocês podem ver, ó, que a terra tá tombada, né? Ele planta soja e milho, tá? Ele planta soja e milho e quem mexe com soja, milho, não tem empregados morando no sítio. Por esse motivo, a casa ficou abandonada, tá? A gente vê que é uma casa até nova ainda, ó. Aqui é uma fossa. É fossa ou poço, né? Vamos dar uma olhada. Rapaz, o trem tá desbarrancando, hein? Olha! Isso aqui era uma fossa, ó, aberta. Um perigo, né, pessoal? Um perigo de cair alguém aí dentro, hein? E aqui a casa. Vamos chegar aqui pra gente ver, pra gente dar uma olhada aí por dentro. Ó, aqui o tanque, ó. Tanque. Aqui a pia. Isso aqui tá trancado. Vamos tentar entrar por lá que é mais fácil. Aqui é o Luciano, né? Então, pessoal. É, o pessoal foi eu aqui, você viu? Eu vi. Ô, Luciano, ali tem um poço ou fossa. Eu acho que é fossa. Depois você mostra lá pro pessoal. Aham, beleza. E ali era a parte do... Que tirava leite, cara. Ah, a leiteira, né? É, depois ali é interessante também, viu? Aham. Esse é o Luciano, pessoal. Vou deixar o link do canal dele na descrição aí. E... Vamos dar uma olhada aqui dentro da casa? Olha só, pessoal. A casa, ó. O último morador acabou largando aí o... O sofá ainda, ó. Dois sofás. De três e de dois lugares. Aqui um quarto, ó. Quarto grande. Quarto grande. E, pessoal, eu vendo esse sofá aqui, ó. Eu vou contar uma história pra vocês. Não aconteceu aqui. Mas eu vou contar pra vocês uma história que um colega meu aí acabou me contando. Colega, sim. Eu fui no sítio fazer uma entrega, né? Porque eu trabalho num depósito de construção. E... Ô, Luciano, se você quiser escutar a história que eu vou contar... É, eu tava falando aqui. O Lucero tá contando a história. Ó, eu trabalho num depósito de construção. E eu fui fazer uma entrega num sítio, numa granja, né? E aí o rapaz lá falou que a região tem muita cobra cascavel. Ele falou que há um mês atrás tava aparecendo cobra pra todo lado. E aí ele falou que tava deitado num sofá na sala dele, igual esse aqui, né? Aham. E o gato dele deu um pulo. O gato tava perto e deu um pulo. A hora que o gato pulou, ele só escutou o guiso. Dentro do sofá, Luciano. É, não é nada. Cascavel dentro do sofá. Cascavel... Será que é o sofá aqui? A Cascavel tava dentro do sofá. E o rapaz deu um pulo. Aí ele ergueu o sofá, a Cascavel tava dentro do sofá. Caralho! Se não fosse o gato ter assustado com a cobra, ele poderia ter... De repente fosse descer do sofá e a cobra tivesse saindo e pisar em cima, né? Poderia ter sido fatal. E realmente, quem mora em sítio é muito arriscado, Luciano. Muito arriscado. Às vezes a gente fala no vídeo que tem cobra, o pessoal acaba e pensa que é mentira. Mas não é. Quem mora em sítio é muita cobra, pessoal. Cascavel pra todo lado, viu? Aqui mais um quarto, ó. Mais um quarto aí, ó. E até isso é o recado aí, gente, ó. Tá comprando aí, ó. E aqui a cozinha, ó. Vamos dar uma olhada nessa cozinha. Sobrou a pia aqui também, ó. Aqui não é forrado, tá vendo? Aqui não é forrado. Aqui é, ó. Aqui tem forramento. Vamos ver aqui. Olha só o vaso, pessoal, ó. Cheio de... As formigas tomaram conta de tudo. Ninho de beija-flor. Aqui mais uma pia, ó. Mais uma pia. Dá uma olhada na cerâmica. Cerâmica detalhada. Oi. Eu acompanhei aquele vídeo lá. Você viu o barco aí, né? Ouvi. Então, tem, cara. Sítio é... Sítio tem cobra pra todo lado, né, Luciano? Verdade. Ó, isso aqui é uma... É uma caixa de... É uns bichos que parecem umas lagartas, sabe, ó. Eles dão nisso aqui, ó. Se você sabe o nome disso aqui, comenta aí. Comenta aí se você sabe o nome desse bicho que dá dentro dessa... É... Desse negócio aí de terra aí. Beleza? É um ninho, né? É um ninho, é um ninho de um... Umas lagartas, viu? Aham. Então, pessoal, é isso aí, ó. Então, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. Mais um local abandonado. E sempre estamos aí em busca desses locais antigos, locais abandonados, tá? E se você chegou até aqui, se você assistiu o vídeo todo e não deixou o like ainda, deixa o like aí, tá? O like ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva. E comenta, tá? Comenta, deixa dois, três, quatro comentários aí, tá? Quanto mais você comentar, mais o YouTube vai recomendar os vídeos da TV Pardão. E assim você vai estar me ajudando, beleza? Pessoal, aquele abraço forte aí a cada um de vocês que sempre me acompanha. Tchau, amigos! Alô, meu amigo construtor da região de Maringá. Agora você pode contar com a locação Pai Sandu. Isso mesmo, locação de bitoneiras e todos os equipamentos para sua construção. Ligue já no telefone que está aparecendo aí na sua tela e faça a sua reserva. Converse aí com o nosso amigo Anderson. Esse número aí é o WhatsApp dele e todas as informações que você precisa está nesse número aí. É só ligar, conversar com ele e já reservar aí, fazer a sua encomenda aí de equipamentos para a sua construção. Locação Pai Sandu. Essa TV Pardão está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardão. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardão. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.